Me contrataram pra um baile no salão do Chico Torto E eu fui uns três dias antes por lá ter muito conforto Pena que foi pra abusar um tal de maneco porto E agarrou pelos cabelos a pobre Maria do Horto E gritava vem que eu te espero e hoje aqui faço o que eu quero Porque o Gildo já está morto Mas não vai fazer o chão E eu disse pro Valentão a com as bravuras a gente embarga E ele veio igual uma fera e foi aquele pega e larga E o meu trinta e oito Smith começou a dar descarga E eu notei que o malfeitor passava horas amarga Gritou o Helio Amarildo parece o fina do Gildo E o povo me arroviava me dando agradecimento Pela maneira de agir pelo meu procedimento E o maneco disparou com os outros mau elemento Antes de terminar o baile emjeitei trinta casamento Mesmo assim não aceitei Aqui represento a lei pra quem tem maus comportamentos E a filha do Chico Torto fez um tremendo alvoroço Toda vestida de prenda uma morena colosso Que chorava em desespero agarrada no meu pescoço Por favor papai me deixe eu ir embora com esse moço E o que não se justifica Se eu vou embora e levo a Chica Dá outro angu de caroço Eu disse pra o Chico Torto Família o Vargas respeita E o fandango que eu animo Não quero coisas mal feitas Eu não danço e nem namoro Que é pra não causar suspeita E mesmo que eu não exploro Uma mocinha direita Não vim pra contar vitória Foi pra defender a memória Do saudoso Gil do Frei E nós seramos o fandango, rapaziada!